A Expo Agrofubra é uma feira voltada para a agricultura familiar, a maior de todo o país. Ela acontece no município de Rio Pardo todos os anos e é uma parceria da Associação dos Fumicultores do Brasil com a Ematerascar e outras entidades. Veja os destaques deste ano. Nós estamos com aproximadamente 400 expositores, entre empresas de máquinas, entre as instituições, entre os expositores de animais e agroindústria. E a nossa expectativa é bastante grande. Estamos com um número de excursões confirmadas bem maiores que a do ano anterior. Acreditamos que vamos receber um público bem maior do que 69 mil visitantes, podendo chegar a 80 mil visitantes. E a expectativa de negócios em torno de quanto? Bom, os negócios nós acreditamos superar os 44 milhões. Agora é importante lembrar que é uma feira que tem um grande público de agricultores familiares, produtores de tabaco. E os produtores precisam, para acessar as tecnologias que estão aqui, acessar os programas de diversificação, os programas de políticas públicas, principalmente através dos órgãos de governo, de extensão, pesquisa, que estão aqui presentes. Porque o agricultor isoladamente, ele tem essa característica, ele tem que estar organizado em associação, em cooperativa. Mas é importante que ele participe e tenha conhecimento, pelo menos, dos programas que tem para o agricultor familiar aqui no parque. Bom, Marco, hoje foi assinado esse convênio de uma campanha que acontece todos os anos entre a FUBRA e o governo do estado, sobre o cultivo do milho e do feijão na lavoura do fumo, né? Esse ano, qual é a expectativa? Olha, a expectativa é grande, visto que nós já tínhamos assinado um termo de cooperação técnica do Mais Água, Mais Renda, do armazenamento e secagem de grãos para os agricultores, produtores de tabaco, né? E também o planta de milho e feijão após fumo. Então, são três programas que integram, juntamente com a Secretaria do Estado, um programa que visa a diversificação, especificamente, aqui na região produtora de tabaco. Então, a importância desse programa é fazer com que os agricultores acessem um programa do governo do estado, uma política voltada para a agricultura familiar em nossa região. Marco, para o telespectador ter noção da importância do tabaco para a economia do Rio Grande do Sul, qual é o número aproximado de municípios e de produtores que cultivam? Bom, nós temos aproximadamente 260 municípios no estado, sendo que alguns em maior proporção, outros em menor. Nós temos aqui presente na feira mais de 200, nós visitamos esses municípios e junto com as instituições, a FETAG, a Secretaria do Estado e a EMATER, foi enviado material para aqueles municípios também que não foram visitados. O número de produtores, o número de famílias aqui, nós temos mais de 80 mil famílias aqui que cultivam tabaco. É uma nova experiência para nós, é uma mais-valia para o mundo e não só, porque esse tipo de evento deve ser constante e convidarem mais países, porque nós pelo menos temos que aceitar que temos que aprender com esse evento, conhecendo o efeito e a importância da agricultura familiar para o mundo e não só, principalmente, digo eu, para a minha província, é importante que nós tenhamos que interagir e trocarmos de experiência para podermos intensificar e incentivar também a cultura familiar no nosso país. A produção de fumo, ela tem um importante papel no tecido produtivo geral do Estado, não só na sua relação com a indústria, como também na agregação de renda. Então, o dever de um governo como o nosso é dar sustentação para essa produção e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidade de mais renda para os agricultores. E no interstício da produção do fumo, por exemplo, favorecer a plantação, até para aproveitar a adubagem que foi feita, os resquícios da adubagem, plantar milho e feijão. É um grande projeto que nós estamos trabalhando com os fumicultores, com a FUBRA, com o Sindicato Fumo, para que nós façamos mais renda e mais água e mais renda também, oferecendo oportunidade de financiamento para irrigação. O nosso governo tem como apreciação na laveira do fumo, não como um problema, mas como uma virtude do desenvolvimento do Estado que tem que ser amparada, tem que ser financiada e tem que ser ajudada. O professor, uma das principais barrigas é a questão da sucessão rural. Como manter o jovem no campo hoje para poder seguir o trabalho? O exemplo é esse centro de formação que nós estamos colocando aqui. e levar a possibilidade de mais renda no campo significa interessar o jovem para permanecer naquele lugar e não procurar as falsas luzes da cidade, às vezes. Às vezes, o jovem vai para a cidade, vai para ele estudar, vai fazer um curso técnico, vai fazer agronomia e depois volta para a produção. A viabilização da agricultura familiar, o fortalecimento desse tecido, é que vai manter a atração para permanecer os jovens no campo. A viabilização da agricultura familiar, o fortalecimento desse tecido, Obrigado.